Algo de suma importância que pode mudar o rumo do Brasil, do mundo, da nossa sociedade como um todo? Acho que a gente falou de tudo que aconteceu ontem. Do tá com nada, do papo da Isabelle, o maté, a gritaria do quarto. Ah, eu queria... Acho que a gente não falou da Lady Ellen, né? Lady Ellen. É uma pessoa que nesse momento do jogo é uma pessoa que acho que tá fora do baralho, junto com a Yasmin. Mas e aí, vai ter uma reação da Yasmin? Não vai? Desistiu? Não desistiu? A Lady Ellen desistiu também? Eu queria saber o que vai acontecer com essas duas também. Assim, eu vi que a galera tá atacando muito a Lady Ellen, mas eu gostei. Eu acho que assim, prometeu, 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 todo mundo ficou cobrando, cadê o barraco da mulher que só promete? Ela foi e fez. Passou do ponto? Pode ter passado. Foi agressiva? Pode ter sido. Não soube ali argumentar? Talvez não, mas fez. Fez mais do que a Yasmin, inclusive, que era o principal alvo ali. E aí, ontem teve até um papo com a Yasmin, que ela falou pro... Não lembro quem tava. Ela falou, gente, vocês já não entregaram os pontos não? Vocês já não estão broxados? E a Lady fala, não, já esperava esse resultado. Então, eu ainda acho que a Lady, quando ela for mais cutucada, ela vai vir. E eu acho que o Davi percebeu, ele percebe, assim, como dá uma destabilidade. E eu acho que ele já entendeu aonde irritar a Lady, ele sabe que também a explosão dela beneficia ele. Então, eu acho que num próximo Sincerão, numa próxima votação, ou em alguma dinâmica, eu acho que o Davi vai dar uma cutucada ali pra ela ter de novo esse... Acho que a Lady vai ser meio que um escape pro Davi. Tipo, tá tudo morno, tá tudo tranquilo? Vou dar uma cutucada nela que eu sei que dá pra render alguma coisa. E eu acho que agora com o Taco Nado, o Davi também vai cutucar a Yasmin. Ele tá desde ontem repetindo que a culpada foi ela, porque ela que acelerou, né? Antes de dormir, ele ainda soltou um. A culpa é dela, e se deitou. Então, eu acho que ele ainda vai insistir nessa dupla aí, Lady Ellen e Yasmin. Porque ele viu como desestabilizar. Ele chamando a Yasmin de inútil, na maior calma, tipo assim, descobri que essa palavra acaba com você. Então, acho que ele ainda vai focar aí nelas duas. Vocês acharam o Inútil tão pesado assim? Não. Eu acho que não, mas eu acho que o Davi conseguiu colocar de um jeito que... Se ele chamasse ela de cone, de árvore, de qualquer outra coisa, ia doer do mesmo jeito. Porque ela já tem um ranço do cara, né? Então, quando uma pessoa chama a gente de qualquer coisa, velho, não precisa nem ser muito pesado. Já dá uma incomodada boa. Ela falou... Não, e ele chamou de inútil no jogo, né? Ele nem falou, você é uma pessoa inútil no jogo. Você é inútil no jogo. Ele ainda frisou isso, né? Ela deixou claro ontem que ela acha que a imagem dela aqui fora tá muito queimada. Porque ela falou, as pessoas já têm essa visão minha, esse estereótipo da loirinha, patricinha, mimada e tal. Que não sei o que, eu vou tá queimada por isso que eu tô brigando com o favorito. Vocês acham que o Hans e o Wilson podem ter a ver com essa imagem dela ou é outra coisa? Então, teve aquela conversa, não sei se vocês vão lembrar, que o Davi falou pra ela se afastar de uma galera... Lembra aquela conversa? Lembra dos caras que eu sei lá. É, que sua imagem pode tá ruim aqui fora. Eu acho que isso tá mexendo com a cabeça dela até hoje. Porque o Davi voltou e tá forte. Então, ela até refletiu ontem no sofá sobre isso, falando... Putz, já era pra mim. O cara é favorito e não sei o que. Então, e ele me deu um toque, entendeu? E o Davi foi lá dar um toque nela. Então, assim, eu acho que isso tá mexendo na cabeça dela até hoje. Eu acho que a maior tora da Yasmin vai ser quando ela sair e descobrir que esse toque que o Davi deu nela... Poderia ter feito o jogo dela inteiro, completamente diferente. Se ela tivesse se juntado com ele. Então, acho que ela já sacou isso. Acho que ela tá remoendo isso ali. É por isso que ela perdeu o brilho. E tem outra coisa que a gente não comentou, que aconteceu ontem à noite. Mas não tava na câmera principal. Ela tava com cólica na sala, né? Ela tava deitada na sala e a Yasmin com cólica. Aí o Davi passa e pergunta, tá passando mal? Aí ela fala, tô com cólica. Ele já chamou no confessionário. Ela, já apertei duas vezes. Aí ele vai lá, aperta no confessionário. Ela fala, não, pode deixar, Davi. Pode deixar que eu já chamei. E aí, depois de uma conversa com a Leite, na sala também. Não tava na câmera principal. Ela fala, a Yasmin. O jogo do Davi, eu acho o jogo dele muito escroto. Mas essa coisa do fora do jogo é muito interessante. Porque ele foi o único que se preocupou comigo. Porque eu tava com cólica. Ele passou aqui com a Beatriz. A Beatriz cagou pra mim. Ele foi o único que perguntou como é que eu tava. O que eu tava sentindo, se eu tava passando mal. Então, ela ficou já com esse discurso. A Leite também falando. Com esse discurso do... Acho o jogo dele escroto, mas... Fora do jogo ali, né? Nas coisas fora do jogo ali dentro. Ele consegue ser legal. Consegue ser uma pessoa bacana. E eu acho que é real. Ele tem muitos esses momentos. Eu discordo um pouco do bolo do Rodriguinho. Que é um caso à parte. Mas eu acho que essas preocupações, assim... Eu vejo que ele... Mas ele não fala que é falsidade? Mas não é falsidade? Quando os outros fazem isso com ele, ele fala que é falsidade. Aí tem essa contradição, né? Mas você acha que ele perguntasse se ela tá bem? Você acha que é falso? Mas é porque... Se ele estivesse passando mal... E passasse o Buda e perguntasse se ele tá bem... E depois ele ia falar que o Buda é falso. Entendeu? O que você acha, Rafinha? Então, é meio complicado esse negócio. Eu acho que o Davi sabe separar bastante esse lado, né? De quando ele se preocupa e tal. E eu ia falar um negócio e esqueci. Segue. Enquanto você lembra, ó... Carlos Floro de Melo mandou aqui no chat. Ela deu coração pra ele hoje. Ah, lembrei. Lembrei, lembrei, lembrei. Diga. Voltando na Yasmin, nesse pensamento da Yasmin, é muito louco, né? Porque, às vezes, dá a sensação que a sementinha que a Vanessa Camargo plantou na cabeça da galera realmente nasceu, né? Porque... Será que a Yasmin pensa tudo isso mesmo no Davi? É. Pode ter essa sementinha, mas aquilo também. Se você se deixa manipular esse ponto, também, né? Você tem a parcela de culpa, né? Eu acho que, de fato, a Vanessa atrapalhou muito o jogo dela. Mas é isso. Não sei se é todo um demérito da Vanessa, mas é assim. Você entrar pra um programa desse tamanho, que você foi pedida... A Yasmin, acho que é o primeiro camarote... O que eu lembro agora, é o primeiro camarote que as pessoas faziam mutirão pra pedir. Sempre o Boninho escolheu, ouviu um nome que a galera gostava, não gostava, ouviu um grande nome. Mas, assim, ela foi pedida pra estar ali. Ela se colocou ali. Ela foi em podcast, ela falou, eu quero ir para o Big Brother. Então, assim, você topar aí pra isso, e aí você deixar a Vanessa Camargo entrar na sua mente de tá quem é bom, quem é ruim, quem é escroto, quem é manipulador, aí também, ou você, tipo, né, confiou demais na fama e no tamanho de alguém, ou talvez, não sei. Eu acho que também ela se deixou manipular, e eu acho que isso é péssimo pro jogo. A Yasmin, ela, cara, realmente imaginava outra coisa, e realmente é impressionante, porque ela não dá um passo sem perguntar pro outro o que que o outro acha, o que que o outro faria, né, se ela tá certa ou errada. Anteontem, ela ficou numa questão... A Beatriz, a Alane, o Davi já tava no décimo sono, no Magia, e ela ainda tava, Buda, você acha que eu tenho que avisar eles que eu não vou dormir lá? Você acha que eu vou estar sendo má? Você acha que eu vou ser muito boazinha só avisar? O que que você faria no meu lugar? Uma coisa tão simples. Eles já estavam dormindo, não estavam nem mais aí, e ela ainda tava remoendo isso. Então, eu acho que é da personalidade dela. Desde o início você percebe isso. A Vanessa, eu vi ela muito como sombra da Vanessa. Ela tava sempre atrás da Vanessa, entendeu? E ela tava sempre perguntando o que que você faria, como você faria, tô certa ou tô errada. Eu acho ela muito insegura. Então, eu acho que veio daí essa personagem dela que não cativou tanto o público. É. É, assim, com esse excesso de preocupação que ela mostra aqui fora, eu fico meio tenso, tipo, triste por ela quando sair, porque eu acho que vai ser um choque, né? Ela sair e ver como é que ela... Mas eu acho que ela já sacou. Eu acho que a hora que ler e que assistir, o bicho fica pior.